Boa tarde, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Esse é o seu boletim de notícias diárias sobre Previdência em 10 minutos no seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 800 vídeos à sua disposição. Nesta sexta-feira, dia 16 de julho, teremos notícias sobre INSS condenado em dano moral. Auxílio reclusão concedido mesmo acima da renda legal. Início do pagamento do auxílio-acidente. Aposentadoria e quitação de imóvel. Novo encargo para segurados. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o INSS em dano moral. O laudo técnico pericial médico reconheceu que um vigilante que tinha sofrido AVC e que já estava há muitos anos em gozo de auxílio-doença, continuava incapacitado para o trabalho. Sendo assim, deveria ser renovado o seu benefício, deveria este ser encaminhado para uma reabilitação, mas a decisão do INSS foi de indeferimento e, consequentemente, o cancelamento do benefício do segurado. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a sétima turma reconheceu o equívoco do INSS em, inclusive, desrespeitar o laudo médico e condenou ao restabelecimento do benefício. Há muito que se questiona o INSS quanto a danos morais e, esparsamente, tem se obtido a condenação da autarquia pelas decisões equivocadas. Bom, ainda no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, houve o entendimento da primeira turma que, também, o benefício indeferido de auxílio-reclusão merecia procedimento ou procedência ou deferimento e concedeu aos dependentes do segurado preso o benefício do auxílio-reclusão, mesmo tendo sido ultrapassada a renda, que este ano é de R$ 1.503,25. Ou seja, para que haja concessão do auxílio-reclusão é necessário que o preso tenha contribuído pelo menos por 24 meses e que a sua renda não seja superior ao R$ 1.503,25 nesse ano de 2021. No caso, em tela, houve ultrapassagem desse limite, mas num quantitativo muito pequeno e, por isso mesmo, entendendo a necessidade dos dependentes, é que houve o reconhecimento pela justiça. Sempre que se fala em auxílio-reclusão, se houve aquelas contestações. Esse benefício é injusto. Eis que se paga a um criminoso, se concede uma renda mensal a um criminoso. E, na verdade, essa não é a realidade. Para que o benefício de auxílio-reclusão seja concedido aos dependentes, pode ser a esposa, a companheira, os filhos, é necessário que aquele preso tenha contribuído. Como já disse, exigência mínima de 24 contribuições, para que o benefício possa ser deferido, que seja também obedecido o critério da renda. E, hoje, é limitado a apenas um salário mínimo o benefício de auxílio-reclusão. Então, se você tem na casa cinco dependentes, vamos supor, a esposa e quatro filhos, cada um receberá apenas 220 reais. E não como equivocadamente se pensa que cada um receberia um salário mínimo integral. Portanto, essa foi a decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da primeira região. Quanto à aposentadoria por invalidez, é bom salientar que os contratos podem ter ali, e, inclusive, a cláusula de quê? Havendo a aposentadoria, há a quitação do valor ainda devido daquele imóvel. Nós sabemos que a aposentadoria traz outros benefícios, como, por exemplo, é permitido o saque integral do FGTS, é permitido também o saque do PIS, se houver cotas do PIS ainda a serem sacadas. Em determinados casos, há também a isenção do imposto de renda. Então, são vários benefícios que uma aposentadoria pode trazer. E é necessário que se observe se naquele contrato, por exemplo, se há a concessão da quitação do imóvel, se é que o aposentado tem, em seu nome, imóvel financiado. Assunto polêmico foi a aprovação pela Câmara dos Deputados do PL, de um PL. Inclusive, esse assunto já foi trazido aqui, no boletim de Previdência, desta semana, mas a repercussão tem sido muito grande. Inclusive, os institutos de direito previdenciários, as associações previdenciaristas, têm se posicionado contrariamente ao que ocorreu na Câmara dos Deputados. Esse PL, esse projeto de lei, com apoio do governo, foi aprovado, segue agora para o Senado, e ele impõe que aquele que estava, por exemplo, em gozo de benefício, e que requereu a prorrogação do seu benefício, não foi concedido o benefício. Para que ele vá à justiça, ele terá arcar com o custo da perícia médica. E esse valor, ele, inclusive, terá que pagar antecipadamente. Ora, imaginemos uma pessoa que já está fragilizada pela doença, pela incapacidade de trabalho, que se encontra sem recursos. Porque, se ele é empregado, ele nem está recebendo lá da empresa, nem está recebendo benefícios previdenciários. Ou, se ele tem uma atividade autônoma, também ele está incapacitado para o exercício dessa atividade autônoma. Então, os senhores deputados, que essa semana, inclusive, foi divulgado, custam cerca de 25 milhões de reais cada deputado por ano, custeado por todos nós. E esses deputados gozam de diversas benesses, inclusive, com planos de saúde e tantos outros adicionais. Pois é, esses deputados é que aprovaram esse projeto de lei. que está sendo contestado, e os institutos previdenciários, as associações previdenciárias, querem motivar, querem mobilizar a população. Porque somente a população é capaz de mostrar a sua revolta, é capaz de mostrar os seus interesses, até porque é a população que elege os deputados. E aí, você está satisfeito com o deputado que elegeu e que fez a aprovação desse projeto de lei? Então, cabe aí a sua opinião, a sua irresignação, se for o caso, e procurar ter o contato com o seu parlamentar para mostrar a ele essa sua aprovação ou desaprovação. Estas foram as notícias dessa sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Agradeço-lhes por estarem participando conosco. E lembro, mais uma vez, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 800 vídeos à sua disposição. Sob a direção geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, eu, Ney Araújo, apresentei para vocês esse boletim. Esse boletim é levado das segundas às sextas-feiras. Nos outros dias, outros colegas estarão aqui apresentando as notícias, as novidades para vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima!